Música Vamos descobrir porque a partida vai começar Vamos lá, primeira partida dessa final Valendo o grande troféu de campeão da Copa Latina Americana Na World of Wars Chips em 2023 Vamos ver se começa com o pé direito Ou se a BN começa com o pé direito E olha só, olha só o que a gente tem aqui Star vem com Montana, Moskva, Napoli E novamente a composição de 4 DDs Kabarovski, Grossovoi, Derin e Kleber Interessante Interessante Enquanto isso a BN veio com Ohio, Stalingrad, Napoli Marseille Vampire 2, Yoyang e Marceau Também quiseram trazer uma composição com bastante DD Não chegaram ao nível da história Mas trouxeram aí 3 DDs 3 ótimos DDs para contestar A gente já sabe que a BN sabe usar o Vampire 2 Para contestar o B Então é muito prova que a gente veja lindo lá E o Yoyang provavelmente vai operar Na A, onde ele vai ter um local mais aberto Para lançar os torpedos e vai ter o radar dele ainda Bom, a Star não quis trazer um DD de contexto desse cap do meio Não quis trazer um Vampire, um Z52 Nem quis trazer o Yoyang Vai apostar mesmo provavelmente nos caps das bordas Tanto no C quanto no A Vamos ver como é que isso vai se desenhar A escolha do Montana Acho que vai cair bem contra A composição que a BN trouxe Que é Stalingrad e Napoli Que não faz muita diferença Se você está com o Ohio para os canhões maiores Então mais vontade de você ter mais canhões para tirar O Marseille até é mais vulnerável ao Ohio Mas ainda assim ele é bem bonito para o Montana Que consegue mirar E a gente sabe que o Ark sabe mirar Exato O Vampire Não foi com uma pressão tão rápida Porque ele vai tentar entrar pela beiradinha Uma vez que ele vai fazer Vai entrar de ré na verdade O Decrease Já bateu ali na ilha Para acelerar o processo de mudança de direção De certa forma eu até compreendo Porque na situação atual Ele é o DD com o melhor ocultamento Da partida Junto com o Yang Que também está no time dele Então ele não tem necessidade De se preocupar em avançar ali Para o meio Certo? Ele pode ficar mais aberto Pronto para sair Para ir ajudar um dos lados Que ele vai dar o despote no Dery Ele vai dar o despote no Grossovoi E obviamente no Cleber e no Caba Conseguiu travar o cap E agora vai ficar nessa O cap travado de cá Lá do outro lado O Marceau está indo para o cap C O Marceau do NAB LV Vai encontrar com o Lorde Lohan No Grossovoi E o Thor no seu Napoli Tem a cobertura mais atrás do Marseille Que vai fazer provavelmente aquele flanco Que ele já vinha fazendo anteriormente Ele vai subir ali pela coluna 10 Grossovoi contra Marceau E Napoli contra Marseille É a dupla francesa contra a dupla russo-italiana Vamos ver Vamos ver quem vai se sair melhor O Marceau está fazendo o cap Lá do outro lado Lá pela A O Cabarovski já entrou no cap Parece que vai conseguir virar esse cap primeiro Pois é Estamos vendo ali Mas Vamos esperar para ver Porque Ele pode até virar Mas ele não vai conseguir manter sozinho O ocultamento que o Cabarovski tem Ele vai ser forçado para longe Mas o Moskva vai Se posicionar ali naquela ilha Que é Perfeito para ele segurar esse cap Manter o Contest E não deixar ele cair nas mãos Da BN Os Sorpedos passaram muito perto do Vampire ali Muito perto Ele teve que dar uma leve saída do cap E com isso Deu tempo do Do Beldorin Completar Agora ele volta só para travar os pontos Realmente vantajoso agora Que eles precisam Capturar o ponto Para Parar de Gerar pontos para estar Exato Se eles manterem o Contest Não vai gerar ponto Mas assim que eles saírem Vai gerar os pontinhos a mais para estar Exato E agora O Beldorin não tem que se preocupar Em ser resetado O Cap já é deles Se ele precisar pegar uma briga Ele vai ter mais confiança De que não vai Custar nada para estar O Napoli Veio para ajudar O Yeyang Mas tem que Recuar também É sendo punido Junto com o Yeyang Está lidando aí com Cabo e Moskva Combinado Essa é a desvantagem O Yeyang não é uma canhaneira Ele não pode dar esse suporte Tem os torpedos E o Moskva está em uma posição Que é bem difícil De você acertar um torpedo Exato Ele vai ter que abrir bastante Ali o Yeyang E aí vai Nossa Vai lançar os torpedos Em cima do Napoli Hum Que que é isso Mistakes were made Erros ocorreram Desperdiçou todos os torpedos Todos os torpedos Ele tem um impulso de recarga Então ele pode usar Para mandar mais Mas Pode ter mandado o dobro Pode ter mandado 20 Vai mandar só 10 E vai gastar o impulso de Yeyang Só para mandar 10 Exatamente Toda vantagem É que você pode mandar 20 Ele vai mandar 10 Mas acontece Às vezes a gente Não percebe Que o nosso aliado Está virando justamente Em cima deles Quem nunca Faltou aí uma comunicação Como é que é Exato Acontece Miscommunication Exato Bom O Napoli Mandou uns torpedos Em direção Ao Moscow Também Mas como você falou É uma posição Extremamente difícil De acertar Esses torpedos vão passar Tem muita dificuldade E o Vampire Ali do outro lado Quase Mais uma vez O Beudorin Sabe exatamente Onde que está esse Vampire Provavelmente está com Deve estar com O RPF Para localizar ele Tem um Estorpedido Para o Vampire Será que ele sabe Desses aí Esse estorpedido É do Cleber Mas não vai dar tempo Ele vai passar Por trás Ele não deu Real bastante Mas está sobre Constante pressão Ali O Beudorin Avançou Contra ele Agora ele puxou Smoke Puxou Mas Que vai também Tirar o esporte Do Beudorin Exato Não tem mais Ninguém para Esportar ele No momento Agora subiu O radar do Stalingrado Esse radar do Stalingrado É bom Para o time Da ABN Esse radar do Stalingrado Ele vai fazer O spot Do Beudorin Está avançando Acho que isso O Beudorin Não percebeu O Staling está avançando Com um pouco no cap Conseguiu desviar Do tiro do Staling Vai perder o spot Ele tem uma smoke Ele não usa smoke Ele poderia ter usado Ele não deve ter usado Porque ele ainda está Sobre radar Sem acabar o radar Ele usa a fumaça Porque não adianta Você usar antes Perfeito Perfeito Infelizmente Hoje em dia O jogo informa Até qualquer coisa Que vai te manter Esportado Está espetado Por radar Então você não usa smoke Até sair o símbolo de radar E aparecer só A extamação normal Bom O Stalin Entrou Um forço No cap A BN falou O B é nosso Cansando A BN cansou E ela tem agora O domínio da C E da B A C também está Uma situação complicada Para estar recapturada A C está jogando Mais passiva Então Agora eles vão ter Que fazer alguma play Na B Para conseguir Retomar controle Do mapa O Peruzi e a Yang Passaram lá no Moscow Sem muito Deixar muito Sem oferecer Muito perigo A Star ainda Está com vantagem De ponto Mas vai começar A perder aos poucos Com os dois Caps da BN O Haio vai pegar Brotside Do Montana Não foi um bom salvo Eu acho que O Nascimento E o Lohan Deviam trabalhar Junto naquele Marçol Poderia O Napoli Consegue distrair O Marcelli E se ele não conseguir Distrair o Marcelli E o Marcelli Continuar focando For focar nos dedes Para ajudar o Marçol O Thor Ele abre para o Thor Ruxar o Marcelli Exatamente Isso que tu vai botar agora O Thor virou Ele vai usar a ilha Porque o Marcelli Está atirando no meio Então o Marcelli Está explotado O Thor vai usar a ilha A seu favor Para chegar A queimar a roupa Do Marcelli E fazer aquela Jogada de lançar os torpedos O Thor Ele é muito Ele é muito profissional Nisso Ele consegue fazer Essa jogada Muito bem De se aproximar Da sua torpedos Se posicionando Para ajudar ele também Pegar o spot ali Exatamente Vamos ver o que o Thor Vai fazer Se ele vai por trás Ou vai pela frente Da ilha Tem um torpedo Chegando Eu acho que o Marcelli Ele vai por trás Ele vai por trás Ele vai por trás Se o Thor aparecer por trás O Marcelli vai virar e correr O Thor já freou Ele já está virando Vai pegar pela frente Se der sorte Ele consegue surpreender O Marcelli Pegar ele de lado Vamos ver Vamos ver se o Marcelli Vai virar Para a direita Ou para a esquerda Se ele tiver Mudou de ideia O Thor Vai querer ir por trás mesmo Não sei se eu concordo Eu acho que ele Devia ter ido pela frente Mas tem os torpedos ali Chegando ali O Marcelli parou Esse torpedo vai achar o Marcelli Vai tomar pelo menos dois Será que ele tem alcance? Uh Vai tomar três, hein? Tomou três Linda E agora facilitou muito para o Thor Vai lá, Thor É seu E ele virou Tentou deser os torpedos Virando E acabou ficando de lateral Para o Napoli Agora o Thor lançou o aviãozinho O Napoli viu Provavelmente Guilado Guilado Provavelmente viu Os aviãozinhos E sabe que o Napoli Está chegando E já estão explotados Cadê o canhão agora do Thor? Lá vem o canhão Eu tinha ido um pouquinho mais Antes de Antes de começar a virar Ele conseguia pegar Um gol melhor Mas agora é só ir Atira HN Ele pega incêndio Que o navio queima Por cento segundos Não tem que se preocupar Exato Exato Vamos ver se o Nascimento Não é uma boa ideia O Marcelli angulado Bem que o Cidadã Tem aquela blindagem francesa Que é útil Pra caramba Nesse quesito O Nascimento Está ruxando Pra ajudar o Thor Será que ele tem Os torpedos prontos? Está tendo um ruxo Com o outro lado Deve ter o outro lado Pronto Agora ele vai Com o outro lado Foi Marcelli acabou De atirar com um dos canhões O Nascimento lançou Os torpedos Lançou Será que consegue? Bom Mesmo se não conseguir Esses incêndios aí Está apontando ele a virar Perder todos os canhões Vai acertar dois E levou Consegue a kill Aí começou a brincadeira De verdade Agora começa a brincadeira O Dering e o Vampire Estão se trocando também Esparos ali no meio O Dering está quase Com o morto O Vampire também Todos estão muito igualados Mas obviamente o Dering Tem a vantagem da cura O Vampire tem mais Poder de fogo Mas o Dering tem aquela cura Que a longo prazo É mais útil de ter Vamos ver se o Dering Consegue Alguém conseguir Esportar o Vampire Pro Thor Eu disparo nele Porque o Dering E o Beldurin Não conseguem disparar Nesse momento O Beldurin Tem que tomar cuidado Eu não sei se ele está Esportado no momento Subiu um radar Subiu o radar do Stalin Então ele não pode Avançar ainda Porque tem O risco do Marsoe E do Vampire Focar nele Sem ele ter Spock E o Kleber Indo pra cima Do Vampire O Vampire Tá com a Hidro Ligada também Bom Montando o Ark Tá ali quase morto Levou bastante dano Tem os torpedos Perigosos Chegando pra cima Do Thor Vamos ver se ele vai conseguir Passar ali no meio Tem um gap Pra ele passar Ele já viu O primeiro torpedo Vai tomar um Tomar um torpedo O Thor E o Marsoe foi expotado Tá bom né Um a gente aguenta O Marsoe foi expotado E se ele bater na pedra ali Vai complicar a situação Ih, complicou a situação Pra ele agora Marsoe bateu na pedra Ficou feio agora Vai tomar bastante foco agora O Kleber tem um reload booster Então isso ajuda bastante Numa briga dessa Acho que você salva pra essa hora Quando o cara não tem como fugir Você vai pegar Exatamente Consegue a kill Consegue a kill E vai fazer o cap agora Nesse momento Aí ó O nascimento O nascimento fazendo Que eu falei Tá vendo? Aí ó Tá se provando Tá compensando Ontem foi um dia Hoje é outro Montana do Ark caiu Provavelmente o Purebex Deve cair também Lá em cima É Não está ganha nada ainda Mas Nada definida Mas Pegando esse Ohio aí Dá pra fazer uma diferença ainda Kleber Olha o nascimento Do motor peijinho A gente perdeu isso Perdeu isso Nascimento Substituto do Neto Bom Agora tá nas mãos Do Thor Do Beodorin E do Lohan Que nasce Ohio Eles precisam Finalizar esse Ohio Pra conseguir Pegar uma vantagem Porque O Stalingrado Vai cair rápido Pra um Span de HE Certo? O Napoli E o Yeyang E o Vampire Estão todos com o HP baixo Então O Ohio tem que ser o foco Porque o Ohio Se você deixar sair Ele vai voltar Com 30k de HP E vai ser um Ele tá recuperando Nesse momento O Ohio Não consegue Deixar ele Com 4 dígitos de HP Tá sempre no 5 Agora ele caiu Pra 9k Acabou a cura dele É agora Gente Acabou a cura Mata ele Tem que entrar Um incêndio Pra ajudar Nesse momento Vamos ver 8k O Dorin Tá sem alcance Nele Foi focar no Staling O Thor O Thor Talvez Pegue a lateral Pra tentar pegar O C de volta O Dorin Parece que já leu Essa informação Que tá indo Pelas costas ali E lá vem o Thor Agora pegando A lateral Do Ohio Não consegue um bom dano Ele tava de HE Deve ter usado Uma AP ali É O canhão de Napoli A AP é o que é o forte Mas acho que ele deve Tá querendo causar Algum incêndio Agora ele veio de AP Vai meter outra cura Ó Não Tava de HE Meteu incêndio É verdade Incêndio né Mas Tem que continuar focando ele E o ruim é que Só o Thor focando Não é o bastante Daqui a pouco Ele vai ter outra cura 2k e 500 Tem que finalizar agora Boa Agora o Beldorin Ih Está Acabando Temos menos de um minuto Certo Um minuto Vantagem de queda Pra Star Mas estão com menos pontos Será que eles conseguem Fazer pontos bastante Sem perder mais Ninguém Perderam o Rodrigo Ter que derrubar O Vai ter que derrubar O Vampire Vai estar nas mãos Do Galdorin Ele vai ter que avançar Com tudo Mas não só isso Isso não é suficiente Talvez Seja bastante Mas Ele vai ter que fazer Ele não tem escolha É que O mais fácil Que eles tem agora É a do Vampire 2 E o Vampire sabe disso Já está Pronto pra recuar E vai ter a fumaça dele Pronto Provavelmente Então Ficou difícil Acho que essa Vai cair pra BN Agora A partida Cirradíssima Esse primeiro jogo Pois é Aí caiu a desvantagem Do Cavarov Ter aquele ocultamento Ruim Não conseguiu Se esconder Se esconder Quando a vontade Estava com eles O Vampire 2 Não consegue levar O Beldorin Beldorin pega ele de volta Mas Muito pouco Muito tarde Primeiro mapa Então É da BN Pois é Disputa Cairradíssima Mas caiu pra BN Custou Custou Erros pequenos Aquele torpedinho Que o Nascimento tomou Tirando ele da jogada Foi Talvez Foi o Grande Pode-se dizer Que tenha Contribuído Um forte Peso Uma forte Contribuição É algo que O Nascimento teria Mais cidadade De enfrentar O Vampire Do que O Beldorin Porque ele Tem aquela Saturação Francesa Que ajudaria A tancar Alguns A mais De início Exato E ele ia meter O Reload Booster E tem a Balística boa Que mesmo depois Que o Vampire Usasse a fumaça Ele ia conseguir Pegar ele Com alguns Tizem Nascimento Tem uma mira Ótima Então Infelizmente Tomou aquele Torpedo Do Vampire E custou Caro pra ele Tava tendo Um ótimo jogo Até o momento Tava se redimindo De ontem Exato Mas aí Veio A maldição Do Neto Aí O Neto Fez Uma cumbinha Ali